Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que você é de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Se ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Viva em saudade Se ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade O bacanou Diz que é verdade O bacanou Pesta um peixe na varinha Sem sua cantaria Vem alguém Banda Diz que é verdade Diz que é verdade Diz que é verdade Diz que é verdade E a gente faz amor, e eu me sinto lá, mas eu quero de novo. Sabe, quando tenta eu não te... Por enganar o meu desejo, eu deixei de te amar. E você é o tanto que vejo, o que pego, o que sinto e me faz sonhar. E você é o tanto que vejo, o que sinto e me faz sonhar. E você é o tanto que vejo, o que se... Eu vou te sentar assim, vai Vai no cabalinho, vai, vai, vai Vai no cabalinho, vai, vai, vai Vai no cabalinho, vai, vai, vai Olha o pató, pató, pató Segura, então não sai do cara Olha o cabalinho, pató, pató, pató E vai na palmadinha E na palmadinha, só vê